Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu queria avisar pra vocês que a gente não teve vídeo porque a gente teve alguns probleminhas Quais problemas? Problemas pessoais, mas tipo... Se inscrevam-se no canal mesmo que a gente não tenha feito vídeos até agora Se você já assistiu o meu vídeo de slimes, ótimo Eu... eu tava... eu vou postar... eu vou... agora mesmo eu vou fazer um vídeo que eu ganhei de aniversário Tá bom, gente? Beleza? E desculpa pelo nosso desaparecimento É porque a gente teve alguns probleminhas, mas a gente já vai voltar A gente não vai fazer vídeos toda hora Também porque a gente tem que ir na escola, fazer tarefa, é óbvio Mas... eu esqueci de fazer algumas coisas Então tá, gente, tchau!